Nós não tínhamos essa dimensão, a dimensão da importância do nosso papel enquanto ministro da palavra. E dizemos o seguinte, o aprendizado e a experiência com o passar do tempo nos leva a compreender melhor esse tempo. Então assim, todo mundo começa, a gente começa e a cada celebração que a gente reside, a cada dia que a gente acaba exercendo, a gente vai aprendendo e tentando melhorar. Nós não sabíamos dessa dimensão da importância com relação ao nosso papel. A comunidade vê referência em nós? Nós colocamos que sim. Inclusive somos vistos como referência no dia a dia. Inspiramos as pessoas a seguir com a evangelização. O exemplo que nós demos foi, por que nós estamos lá um dia? Porque eu vi alguém exercendo e senti convidado a fazer. Mas também será que nós convidamos as pessoas que a gente enxerga na nossa comunidade que tem esse dom? Muitas vezes é falta de um convite para multiplicar e trazer essas pessoas a estar exercendo o papel de ministro da palavra. A nossa evangelização, a estar dentro do que foi exposto aqui, ainda não chegamos à perfeição. Quer dizer, falta melhorar muito tudo que foi colocado aqui hoje, um grande aprendizado. A partir da escritura do padre, do Papa Francisco, até tem um sinistro, mas esse é um ponto indífico, realmente. Estamos buscando aproximar a proximidade dos ensinamentos. O que temos que fazer para melhorar? Nos preparar mais, sem dúvida nenhuma. Cada dia está nos preparando. Participar dessas formações, que posso confessar que melhorou muito do passado. Hoje, realmente, nós estamos aprendendo o que é ser ministro da palavra. O que nós devemos fazer, como devemos nos comportar. Participar da atorida nas comunidades. Conhecer as pessoas que participam da nossa comunidade, o que elas realmente precisam estar discutindo. Até dei como exemplo o seguinte. Hoje é a minha escala de celebrar. No caso, é a minha irmã. Mas, se fosse a minha escala na minha comunidade. Será que eu estou preparado espiritualmente para conduzir hoje a um dia da minha comunidade? Tirando conhecimento, a leitura, a aprendizagem. Espiritualmente, eu estou preparado para passar para aquelas pessoas aquilo que elas estão considerando ou não? Então, assim, talvez não seria o momento de eu dizer que o meu amigo, você poderia hoje conduzir antecipadamente para mim. Porque eu não estou bem hoje, na sua vez, ou vou me preparar melhor. Tem até um exemplo aqui. O Elimar não estava bem no domingo passado, mas assim se lembrou. Fala para mim, Darcy, hoje. Não pode celebrar. Então, ela fez Darcy e o Elimar. Então, é Deus agindo antecipadamente nessa vida também. E fazer uma autoreflexão. Autoreflexão, entender. Poxa, será que realmente foi o comportamento adequado? Onde eu tenho que melhorar? Não esperar só a crítica externa, mas a minha crítica, a minha autoavaliação. É importantíssimo nesse momento. Vamos ver. É isso aí.